Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas do Centro Suzuki Indaiatuba e também agora do Estação For Strings. Se você não conhece ainda, na descrição desse vídeo aqui tem o nosso novo canal, nosso, eu e mais três amigos. Entra lá, você vai gostar, muito conteúdo sobre violino, viola, sobre aprendizado, sobre pedagogia das cordas e tudo mais. Dá like, compartilha, compartilha nos grupos aí, seu de WhatsApp, tá bom? Aviso o pessoal desse conteúdo, vocês capricham daí na audiência e a gente capricha daqui no conteúdo. Falou? Vamos lá, e no 22, vou tocar e vamos ver no que eu posso te ajudar. Vamos lá, e no 22, vou tocar e vamos ver no que eu posso te ajudar. Ok, sem muitas novidades, só tem dois arquinhos para baixo aí, a única coisa que eu posso te dizer é isso. Tá? Como? Articula, não é... Como tocam muitas organistas, né? Vê três minhas aí, vai... Me... Lá... Si... Lá... Si... Don... Não sei de onde tiraram essa ideia aí, que não tem que bater o dedinho no tecladinho, né? Mas não toco o órgão, né? Então... Enfim... Então, articula, porque tá falando... Gui... A... Me... Ó... Senhor... Certo? Dá uma articuladinha, corta um pouquinho antes para entrar na próxima. Lá... Lá... Certo? É só isso daí, é isso que acontece. Aproveitamento de arco, sequência de notas curtas no quadrado, sem muitas novidades. Corta um pouquinho antes a pausa para você não atravessar e entrar e retomar na próxima... Na próxima... Na próxima parte. Ok? Bom, simples demais, tudo que eu já te falei nos outros hinos, assista desde o começo, todos. E aí você vai começar a olhar os hinos e já saber o que que tem ali. Porque todas as dicas sempre são um pouquinho parecidas, uma coisa ou outra que tem de novidade, tá bom? Espero que você tenha gostado, se você gostou, deixa o seu like, compartilha, avisa os seus amigos do canal, compartilha nos grupos de WhatsApp, Facebook e tudo mais. Capricha daí que a gente capricha daqui. Muito obrigado, até o próximo vídeo.